Música Música Vagando, tá na manhã, não pesa a dança agora Cajona numa fina, está na manhã que está fora Eu não queria que eu vou andar, passando no carro do carro Só pra cá, não dá no tempo pra cá, não pode tudo por ter sentido Vindo a marquinha, não me enxerga, nem tomara, não me enxerga Eu não vou lá, não me enxerga, não me enxerga Não vai perder a cada um, não me enxerga Mas você rodar já não cumprarde, a dança eu na gama Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá, não me enxerga Eu não vou lá, não me enxerga, não me enxerga A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau